Um pacto assinado hoje vai garantir um atendimento mais humanizado para crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de violência. A medida é para evitar que eles tenham que contar várias vezes a mesma história. Preservar a criança e o adolescente que tenham testemunhado ou sido vítimas de violência. Esse é o principal objetivo do pacto assinado por representantes do Poder Judiciário e do Governo Federal. O pacto regulamenta a escuta especializada como forma de proteção da criança e do adolescente. A ideia é evitar que eles precisem contar por várias vezes os abusos que viveram, o que acaba por agravar o trauma sofrido. Pretendemos evitar que crianças e adolescentes sofram o constrangimento de reviver, em alguns casos, por mais de uma vez, a situação de violência a que foram submetidas. A lei também trata da obrigatoriedade dos órgãos de saúde, assistência social, educação, segurança pública e justiça em adotar procedimentos para lidar com a revelação espontânea de violência. Nós precisamos construir protocolos nacionais unificados no que diz respeito ao tratamento otorgado a criança e adolescente, que vítima de maus tratos, vítima de qualquer espécie de violência, se vê chamada a revelar os fatos perante um agente policial, perante um assistente social, perante um juiz, perante um promotor. Nós precisamos ter regras claras e que protejam essas crianças e adolescentes. Casos de violência contra crianças e adolescentes podem ser denunciados no DISC-100. A ligação é gratuita e garante o anonimato. Só até abril de 2019 foram mais de 4.500 denúncias em todo o país. O serviço funciona 24 horas por dia. Às vezes uma criança depende de uma denúncia de um vizinho mais atento, que está observando o que acontece ali dentro daquele ambiente familiar e que pode fazer uma denúncia e ser o socorro que aquela criança precisa.